Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal, e hoje um vídeo muito, muito, muito legal porque eu fui convidada pra ser modelo, isso mesmo vocês não viram, vou ser modelo, hoje modelo por um dia A Yas, que é a cabeleireira que cuida do meu cabelo, que fez toda a reconstrução depois que eu tive o corte químico tem até vídeo aqui, desse dia dessa transformação aqui no canal pra vocês ela também é maquiadora, e a cada 15 dias, eu acho, lá no salão onde ela trabalha, no UF Concept eles fecham o salão pra fazer gravação de conteúdo pras redes sociais então cada profissional faz uma coisa, seja cabelo, coloração, corte, maquiagem e hoje a Yas vai fazer maquiagem e pediu pra eu ir pra ser o modelo dela, ai que lindo, maravilhoso então eu tô gravando tudo pra vocês, decidi, espero que vocês gostem, deixem muito, muito, muito like se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque estamos rumo a 10 mil inscritos ativa o sininho que tem vídeo novo todos os dias às 7 horas da noite e também tem o nosso podcast Copocast ao vivo aqui pra vocês já me segue lá no Instagram que tá aparecendo aqui e bora, porque agora é 1h41, eu tenho que estar lá às 2 horas então chegando lá eu mostro tudo pra vocês Ai, o legal é que o Lucas falou assim, amor, quer ir com o carro? aí olha aqui, tá acabando o combustível do carro, né? vou mostrar pra vocês minha roupa tô indo toda atrapalhada no branco a Yas pediu pra eu ir com corpete tipo, mostrando assim o colo, né? pra ressaltar mais a maquiagem que ela vai fazer então pra combinar eu já coloquei a calça branca, né? sapato branco estudante de odonto, gente socorro em HD, eu sem maquiagem Yas, maravilhosa maravilhosa, não hoje porque hoje eu tô no meu look day off o que nós vamos fazer? ó, hoje eu fiz uma produção de maquiagem de festa nessa maravilhosa, Carmel o nosso videomaker maravilhoso também, o João e aí depois vocês vão ver o resultado olha quem chegou o chefe de tudo isso aqui, ó a bagunça, né? a minha gaveta é linda lá, toda bonitinha agora eu tive que improvisar um carrinho a gente veio pra maquiagem e ganha já a sobrancelha de brinco a gente veio pra maquiagem e ganha já a sobrancelha de brinco vai, cabelo e bigode e aí você vai, pode fazer a sua olhada no ovo pra ele, tá? depois que você olhar, você continua com a cabeça fixa e aí você vai, vou pensar aqui, ó a cabeça vai ficar fixa e aí você vai mexendo no dom, fica lá com o brinco e aí 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 vai ser uma coisa muito louca eu vou conviver a pessoa e vai ser a voz de mais de menos e eu só tô dando um centro de comércio e aí você tá aqui, você vai divulgar vamos ver o resultado final então é isso, gente esse foi o resultado do dia de modelo hoje lá com o IAS vai sair vídeo, foto lá no Instagram dela no Instagram do salão mas também vou postar algumas coisas lá no meu então já vai lá me seguir se você ainda não me segue eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia, desse vídeo porque eu gosto pouco, né de gravar, tirar foto eu não sei se eu já falei aqui pra vocês mas eu já tentei carreira de modelo, tá, gente? eu adoro posar, tirar foto acho que dos meus 13, 14 até mais ou menos 16 anos foi quando eu conheci o Lucas eu ainda tava tentando já passei por uma agência em São Paulo então, agência se vocês estiverem vendo aí tá, tô disponível vamos fechar contato voltar aí a carreira de modelo espero que vocês tenham gostado deixa muito, muito, muito like se inscreve no canal se ainda não é inscrito ative o sininho que tem vídeo novo todos os dias às 7 horas da noite e também tem ao vivo aqui pra vocês o nosso podcast CocoCast comentem aqui sugestões de vídeo o que vocês acharam dessa produção dessa make ficou bonitona se vocês gostaram fiquei bonitona, mãe ficou lindona vai me levar pra onde? eu acho que você podia me levar pra sair depois na ideia eu tô toda produzida então comentem, gente se vocês acharam que eu fiquei bonita, tá? que eu gosto de elogios então pode comentar que eu vou estar respondendo vocês espero que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo